Porque falamos aqui sobre os vários aspectos da política, Larissa, Débora, mas agora vamos olhar para a obra em si. Pouco falava com o Pedro, olha, tem muito chão por aí, é só o início, teremos apenas a inauguração do início dessa obra. E não só muito chão em termos de tempo, mas principalmente de dinheiro. Exatamente, não é pouco dinheiro não, é bastante. Mas agora ficando claro que vai ter uma participação do governo federal e do estado de São Paulo, que no final das contas é uma parceria que é importante para obras dessa dimensão, muitos especialistas já falavam sobre isso, que teria que ter uma participação ali, uma parceria entre estado, governo e até município. Eu vou trazer aqui alguns números para poder a gente entender. Quanto que vai ter que ser desembolsado para essa obra e também os benefícios, quem serão os beneficiados, qual que é o tempo que a gente tem hoje ali de travessia entre Santos e Guarujá, que isso também é uma coisa que é importante para poder a gente observar. Então vamos olhar aqui na tela para poder a gente ver, olha só. A expectativa que a gente tem de investimento para essa obra é de no total quase 6 bilhões de reais, sendo que do governo federal 2,7 bi e do governo do estado de São Paulo 2,7. Para fechar nos 6, podem surgir aqui algumas parcerias público-privadas. Mas, inclusive, eu lembro que a expectativa é de que nesse túnel também haja um pedágio, que seja cobrado o mesmo valor de travessia que já é cobrado na balsa, tá? O que acontece? Hoje, diariamente, 14 mil automóveis e caminhões já fazem essa travessia. Seriam os grandes beneficiados nessa história. E cerca de 80 mil pessoas também fazem, utilizam da balsa para poder fazer essa travessia diariamente. Lembrando que a balsa, você está sujeita às condições do tempo, isso pode ser interrompido a qualquer situação de um vento mais forte. E tem uma outra situação, viu, Carol? O tempo de travessia. Na estrada, você leva cerca de uma hora para percorrer cerca de 45 quilômetros para ir de Santos até o Guarujá. Só que isso daqui, Carol, e eu falo ali com propriedade, sempre estou ali naquela região. Conhecedora. Se algum caminhão tomba ali nesse percurso, acabou, você passa. Não é 18 minutos para atravessar a balsa. Você passa três horas, pelo menos, porque forma todo o gargalo para poder conseguir atravessar ali pela balsa. Com o túnel, esse tempo de travessia passa para menos de dois minutos. Ou seja, a agilidade até para o escoamento de boa parte da produção, de tudo que sai ali pelo Porto de Santos, cerca de 30% precisa passar por essa travessia, seria com certeza melhor escoado através da implantação desse túnel. Inclusive, Carol, quando foi construída essa estrada aqui de 45 quilômetros, lá na década de 60, a gente tinha ali um fluxo de cerca de 4 mil toneladas no Porto de Santos. Hoje, a gente tem 164 mil toneladas. Ou seja, existe uma necessidade realmente de uma via mais eficiente para o escoamento dessa produção, que seria altamente beneficiada, claro, além de tudo, a população. 80 mil pessoas que diariamente precisam fazer essa travessia, Carol. Para facilitar a logística, como você destaca, Débora.